O Senai São Paulo e a CNI lançaram a Olimpíada do Conhecimento 2012. O maior torneio de educação profissional das Américas vai reunir mais de 600 estudantes de todo o país de 12 a 18 de novembro no pavilhão de exposições do IMB. A Olimpíada é quase um balanção, um balanço daquilo que se faz no Senai no Brasil todo, durante todos os dias. É como uma vitrine, um showroom do resultado do esforço de milhares de colaboradores, de professores, de amantes do Senai. A edição desse ano vai avaliar 52 profissões e serve como etapa classificatória para o WorldSkills, torneio internacional com a presença de jovens de mais de 50 países, que acontece no ano que vem na Alemanha. Em 70 anos de história, o Senai já capacitou 55 milhões de alunos em todo o Brasil. O Senai São Paulo responde por praticamente metade desse número.